Olá, netinhos virtuais, tudo bem? Eu sou a Nancy Ruiz, a vovó virtual. Vocês já sabem, né? Gente, eu tô procurando o seu avô, o nosso avô, o meu marido, o Sr. Robles, porque a gente tem que gravar. Hoje eu vou tomar uma comidinha ótima. E cadê a pessoa que eu não acho? Deixa eu ver se ele tá no quarto. De falar, viu? Aqui não tá, não. Não tem futebol. Se tivesse futebol, já tava lá. Ó, já volto. Vou achar o meu velho. E continuo procurando. Olha lá. Ei, meu, vamos trabalhar? Tô curtindo aqui as novidades. Ah, vamos logo, meu. Tô aqui, esperando. Eu tenho que cozinhar, tenho que gravar, tenho que deitar, tenho que fazer tudo. Quero ver a hora que estiver começando a receber aqui, meu, eu vou te dar um puta pé. Vamos lá. Gente, olha. Olha o sol. Olha o sol. Rachando. Hoje tá gostoso. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer a comidinha lá, tá? E eu volto. Agora que eu tô aqui pra gravar. Cadê a vovó? Sumiu? Cheguei. Ah, ela tá se preparando. Ah, tô com o ventalzinho de novo. É, mas que fica mais bonitinha, fica, né? Não, bonita ela já é. Mas ela fica mais apresentável quando tá de... Ui, pá. Coisa. Que consigo dobrar o bracinho. Essa idade vai chegando, eu vou te falar. Não é fácil, não. Ainda nativa. Nativa de ficar na cama. É. Gente, voltem. Hoje vai ser uma comidinha muito da boa, hein? Ó. Chega aqui. Vamos ver se vocês... Eu vou mostrar, vamos ver se vocês vão descobrir. Aqui, ó. Um arrozinho branco. Já prontinho. Você já viu arroz preto? Tem arroz preto. Tem, mas ninguém faz. Se é só jogar caldo de não sei o que, fica preto. Então tá. Feijãozinho. Feijãozinho. Você quer uma saladinha que tinha sobrado um pepininho? Pra não guardar pra manhã depois, aí a vovó já... Já aproveitou. Couve. Ó, couve. Couve, linguiça e bacon. Bacon. Com limãozinho, com um pouquinho de... É, todo mundo sabe pra que serve o limão, né? Limão ou limão, né? Aqui, lá vão... Aí vocês vão descobrir agora. Ó. Aqui. Ah, mais feijão? Não. Isso aqui vai virar um tutu. Tutu. Aham. Agora vem o especial. Aqui, ó. Um perfilzinho na panela. Hum, isso é muito bom. Hum, como cheiradão. Isso é muito gostoso. E pra quem gosta, a banana frita. Tá? Vou empanar agora a banana. E ovos. 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 Muito caro. Eu acho um absurdo isso aqui. Quase centavos. Não pode. Gente. É sabor. Eu vou agora fritar a banana. No fórum não tem nada, né? Ah, não. Não tem a fuga pra gente fazer o ovo. Eu vou fritar a banana. Vou fritar os ovos. Vou montar a mesa. Aí vocês vão ver que delícia. Isso aí hoje é tutu a mineira. Tá bom? Então, pra semana, assim a gente já vai preparando outros pratos. Vão mandando. Fala aí, Rob. O que vocês querem que a vovó cozinhe. A vovó. Tem arroz e carreteiro. A vovó tem uma especialidade que é cozinhar. Ela sabe cozinhar muito, graças a Deus. E o vovô adora isso, né? Então, pedem nos comentários o que você gostaria que a vovó fizesse. E a gente vai fazer. Vamos começar a fazer. E já já vamos lá pra varanda pra gente almoçar fora. Tá bom? Até já. Terminei nossa comidinha de hoje. Gente, é comida pra um banquete. Porque só também dois. Põe a colher lá. Tá. Saladinha. Saladinha. Então vamos, ó. Aqui é o tutu. O arroz. Que ficou verde agora. Saladinha. Não sei o que vai ficar agora. Carne de porco. Normalmente é bistequinha, mas eu não curto muito bistequinha de porco. Eu prefiro fazer um pernil. Ovos. Aqui é a banana. Bacon. Linguiça. E couve. E aqui o caldinho. Pra se ficar muito sequinho o tutu. Então a gente põe um pouquinho de caldinho. É. Gente, eu acho que... O que você achou, amor? É um banquete. Vai pra lá. Ixi, tá pegando. Como diz. Pra dois. Olha o tanto de comida que a vó faz. Fala a verdade. Ela não é exagerada. Vai pra lá. Ela é exagerada. Ela não vou... Ai, tá dando luz. Ela não sabe... Vai pra luz. Ela não sabe fazer um pouquinho de comida. Gente, se prepara. Vou fazer feijoada. Depois eu só vou mostrar o tamanho da panelinha da minha feijoada. Tá. A panelinha da vó... Bom, deixa a panelinha. Eu vou mostrar. Não falo. Não vou falar. Agora eu vou fazer meu prato. Já volto. Vão! Tadã! Agora eu não sou mais da cozinheira. Eu sou a que vai comer. Agora ela é a cliente da... Vamos fazer o pratinho? O pratinho. É, só pra inglês ver. É. Ó. O tutu. O arroz. Você não cortou a carne forte, né? Eu não cortei, amor. Mas tudo bem. Eu pego um tacão. Aí eu não posso fazer nada. Deixa eu ver se não é osso. Não. Hum. Hum. Esse aqui é coicinho, ó. Hum. Vamos pegar a banana. Quem gosta de banana frita assim? Eu adoro. A ingressa. Nossa, eu gosto de linguiça. Eu como até frio. Deco. E claro. O coque. Gente. Ó o pratinho. Ah, é pequeno. Vai, não é menor. Opa! Falta o ovo. Opa! É... Erguevo. Em espanhol fala coeta, tá? É. Mas é o zóiel mesmo. É o zóiel. O famoso zóiel. E vamos. Coloca o velho pelo ovo mais novo. Deixa eu ver se está doendo. É que como é. Como é meticulosa. Gosta de... Ui! Gente, eu estou até com tontura. É, porque... Não parece, mas é tarde, tá? Já. Comida é complicadinho fazer. Tem que prestar atenção. Hum. Hum. Rapidinho que eu estou com fome. Espera. Eu vou fazer. Ó. Hum. 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 Uma coquinha. O limão. Opa! Faltou o limão. Tem o... Eu vou falar. Eu vou falar daqui a pouco. Ah, cadê meu pernil? Não está aqui. Nem sabe nem que coisa o pernil. Põe tanta coisa no prato. Gente. Muito bom. É um prato fácil de fazer. Não que seja fácil, mas... A carne de coco está com preço bom. Está grubiça também. O ovo não. O ovo para mim é um absurdo o preço que está o ovo. Mas vale a pena fazer. Ó. Um beijinho assim. Tá bom? Com esse aqui, ó. Beijo. Hum. Hum. Muito bom. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.